Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. É uma alegria estar aqui com você para meditarmos a Palavra de Deus. Hoje, vou meditar com você, Efésios capítulo 6, versículo de 10 a 20. Para terminar, irmãos, confortai-vos no Senhor e no domínio de sua força. Revesti-vos da armadura de Deus para terdes em condições de enfrentar as manobras do diabo. Pois não é a homens que enfrentamos, mas as autoridades, os poderes, as dominações deste mundo de trevas, os espíritos do mal que estão nos céus. Revesti, portanto, a armadura de Deus, a fim de que, no dia mau, possais existir e permanecer firmes em tudo, de pé, portanto. Singi os vossos rins com a verdade, revesti-vos com a coraça da justiça, e calcai os vossos pés com a prontidão em anunciar o Evangelho da Paz. Tomai o escudo da fé, o qual vos permitirá apagar todas as flechas ardentes do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e o gládio do Espírito, isto é, a Palavra de Deus. Com preces e súplicas de vária ordem, orai em todas as circunstâncias no Espírito, vigiai com toda perseverança, e intercedendo por todos os santos, orai também por mim, para que a palavra seja colocada em minha boca, para anunciar corajosamente o mistério do Evangelho. No qual sou embaixador acorrentado, possa eu, como é minha obrigação, proclamá-lo com toda a ousadia. Palavra do Senhor Eu quero meditar com você essa palavra que diz, confortai-vos no Senhor e no domínio de sua força. Fortalecei-vos no Senhor. Sabe, eu não sei como você está, mas talvez você esteja enfrentando um período onde você se sente fraco. Fraco para enfrentar este mundo. Porque, veja, a gente precisa de força para enfrentar três inimigos. Fortes para enfrentar o mundo, porque o mundo de hoje existe em muitos desafios. Fortes para enfrentar o demônio, como a Palavra de Deus falou hoje aqui, não é contra homens de carne e sangue que lutamos, mas contra demônios. E fortes para lutar contra nós mesmos, com as nossas más tendências, com as coisas que não nos elevam, mas as coisas que nos fazem regredir no caminho de Deus. Veja, uma coisa que você tem que entender, fortalecei-vos no Senhor. A tua força vem de Deus, é isso que eu quero que você entenda hoje. A tua força vem de Deus, não vem de sabedoria humana, não vem de... Olha, eu sei, eu sei que psicólogo pode te ajudar, você vai lá no psicólogo, você volta um pouquinho melhor. Você vai lá para o psiquiatra, volta melhor. Você vai no médico, volta melhor. Eu sei que todas as ciências humanas, quando elas são bem aplicadas, elas podem te trazer alívio, elas podem te trazer uma certa força, mas nunca se esqueça, a tua verdadeira força vem do Senhor. Aliás, quando Deus se utiliza da medicina, é o próprio Deus se utilizando destes meios para te dar força. Mas é Deus quem te dá força, é Deus quem te dá força. Abra a sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Filipenses 4, versículo 13. Eu quero que você leia comigo, leia aí na sua Bíblia, o que está escrito aí? Tudo posso naquele que me conforta. Em outras traduções, tudo posso naquele que me fortalece. Diga aí com força, com convicção. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, com a força de Jesus eu posso todas as coisas. Sem ele eu não posso nada. João 5, 5. Ou melhor, João 15, 5. Sem mim nada podeis fazer, mas com ele eu posso todas as coisas. Abra a sua Bíblia agora em 2 Coríntios capítulo 12, versículo de 9 a 10. 2 Coríntios 12, de 9 a 10. Mas ele me disse, basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Portanto, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas para que habite em mim a força de Cristo. Então, na verdade, o que está acontecendo aqui? Em mim mesmo eu só vejo fraquezas. E a força vem através da graça de Deus sobre mim. Abra a sua Bíblia em Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos capítulo 8, versículo 26. Veja, nós não temos força. Outro sim. O Espírito vem em auxílio a nossa fraqueza. Nós somos tão fracos que nós precisamos do Espírito Santo vindo em auxílio da nossa fraqueza, porque não sabemos o que pedir, o que devemos pedir, nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefiáveis. O Espírito Santo vem em auxílio da nossa fraqueza. Paulo falou agora há pouco, quando eu sou fraco é então que eu recebo a força de Cristo. Em mim mesmo eu só vejo fraquezas. A minha força não está em mim. A minha força está em Deus. Abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. Se nós fôssemos fortes, nós não precisaríamos do Espírito Santo. Porque nós somos fracos. Deus nos ajuda. Dando-nos o Espírito Santo, dando-nos a sua graça. Eu gostaria que você compartilhasse aqui nos comentários. Escreva aqui nos comentários. Quem de vocês precisa da força de Deus na vida? Eu preciso muito dessa força. Mande esse vídeo para mais alguém. Tem gente precisando entender que a sua força não está nele. Não está em nada neste mundo, mas está em Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E aí, Filho e Espírito Santo.